Se você tiver uma vida de consagração, você vai ter capacidade para administrar qualquer situação. Pense como uma pessoa de ação e haja como uma pessoa de pensamento, porque pensamentos divorciados de ações não produzem nada. E ações divorciadas de pensamentos produzem desastres. Se você não decidir mudar, nada acontece. Se você não decidir mudar, se você não fizer um esforço, as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem como resultado de uma decisão. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Foi uma decisão pessoal.